Existe o discurso de ódio dos dois lados, então, na sua opinião? Claro! E o discurso de ódio mais pesado que existe é o da esquerda. Ah, pelo amor de Deus! É o da esquerda, professor! Você conhece alguém... Não vem com esse discurso de paz e arreda esquerda, não? Você conhece alguma reunião do Bolsonaro que um cara foi lá e fez uma bomba de merda pra soltar lá dentro? Você viu alguma? Não, o Bolsonaro... Ou alguma reunião... Peraí, você conhece alguém que deu uma facada? Sim, sim, o senhor acha que ele não foi facado, né? Foi fakeado, não é? Fakeado, peraí, 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 vamos abordar esse assunto agora. O senhor não acredita na facada, professor? Ah, meu Deus! Mas isso não é fake news, professor? Não, fake news, olha, mas isso é uma coisa... Professor, lê o Lili Rossiter, lê aí a ilha pra você... Deixa o professor responder, que essa é uma questão muito séria, uma acusação muito séria... A acusação séria, não, eu tô dizendo o seguinte, aquele cara... Não houve facada na sua... Pra mim não houve facada. Mas é uma opinião ou uma constatação? Eu não tenho como constatar isso pra minha opinião. Tá certo, então. Mas o senhor acha, então, que houve um grande complô em relação àquela multidão que estava lá? Pra não matar o cara, não, tô? O senhor acha que teve um grande complô com a equipe médica que o atendeu, ou seja, o médico que já deu uma declaração é farsante. O hospital... Quando o Bolsonaro tira a camisa e mostra os hematomas, aquilo ali é montagem também, o hospital, a equipe que o levou, que fez o traslado pra essa unidade de saúde, houve uma grande conspiração, na sua opinião, e a imprensa que divulgou, por exemplo, foi vítima também dessa conspiração. Foi. É isso, professor? É isso. Você tirou as palavras da minha boca. É isso. Isso aí fez com que ele evitasse ir no debate. Então, a gente chega no momento... Quer dizer, nessa eleição agora, como é que ele vai fazer pra não ir nos debates? Então, a gente chega no momento seguinte... Vai ser uma facada? Vai ser um tiro? Vai ser o quê? Professor, a gente chega num momento emblemático, porque o professor tá aqui e todos os integrantes dessa bancada maravilhosa do Jornal Brasil Central têm direito à opinião. Sim. Então, eu queria saber, inclusive, do STF, do ministro Alexandre de Moraes, o que é fake news e o que é uma opinião? O senhor, quando disse que não acredita na facada, foi uma fakeada, é isso? É uma opinião ou é fake news? Tá vendo que a linha, quando a gente fala sobre fake news, é muito tênue? Você tá falando que a minha opinião... O que é informação... O que eu tô falando é fake news? Eu tô questionando o STF. Ah, tá. O STF que, muitas vezes, por conta de uma narrativa, por conta de uma opinião, bloqueia muitos veículos de comunicação, bloqueia canais de YouTube. Isso, muito bem, exatamente. Então, eu queria que o STF tivesse o mesmo critério, concorda? Por exemplo, a gente tá aqui e eu não vejo problema nenhum. É uma opinião do professor dizer que não houve uma facada. Agora, o STF, ele precisa, na minha modesta opinião, determinar os critérios. Olha, eu não... A fake news, ela só serve quando é da direita? Ou a opinião só é quando é da direita ou quando é da esquerda? É algo emblemático. O senhor não foi o primeiro a dizer aqui que Bolsonaro não teria levado a facada. Eu acho que é um direito de expressão. O que me preocupa, na verdade, é uma posição do STF que interpreta o que é fake news. É o STF que interpreta o que é fake news. Bom, você tá dizendo... Isso para o STF seria ou não fake news? Você tá dizendo para mim que o STF é tendencioso? Não, ministro, a instituição, ela é extraordinária. Ah, você tá falando que o ministro... Existe ativismo político no STF. Você tá falando que não existe? Claro que existe. Claro que existe. Eu tô tentando fazer um TBC Debate, inclusive, com o seguinte tema. Existe ativismo político no STF? Eu não tenho. Eu não consegui um debatedor para dizer que não. Da direita, da esquerda, do centro. Todos concordam que existe. Todos acreditam que existe. Então, nesse momento, como jornalista, isso me preocupa. Você tá se preocupando quando o STF negou o habeas corpus do Lula? Você acha que houve ativismo político? Pode ter havido. Eu não posso dar uma opinião definitiva em relação a isso. Agora, o que está acontecendo, um grande apagão no Brasil, eu acho isso muito claro. Por quê? Se o Lula foi preso de maneira correta ou não, o próprio STF e todas as instituições da justiça chancelaram. E agora o Lula foi descondenado com essas mesmas instâncias, com o mesmo sistema jurídico. Então, a gente fica um tanto quanto confuso em relação a isso. Com isso, eu não tô tomando... Com isso, lá na frente, por exemplo, se o PT voltar ao poder, o próprio PT pode ser vítima dessa falta de critério do próprio STF e de própria parte da justiça. O que eu acho que tá acontecendo no Brasil, você falou a palavra certa, é um apagão, mas é um apagão das instituições. O legislativo é especial, senhor. O legislativo concorda junto. O legislativo é especial, o Congresso Nacional é especial, lavou as mãos bancos ou postulados. Ou seja, as instituições que deveriam zelar pela democracia se esconderam. Se esconderam. Concordo com o senhor. Por que será que o Congresso Nacional, os seus líderes, os líderes... Agora, eu não consigo passar daí, porque eu não tenho informação para isso. Por exemplo, eu não vivo o dia a dia do Congresso. As informações que eu tenho são informações da imprensa. E eu posso confiar nessa imprensa? Eu confio na TBC. Não, não foi uma TBC. Não, perfeitamente. Eu posso confiar. E eu tenho o direito. Eu acho que a gente, eu concordo com o professor, a gente tem que desconfiar de tudo. A gente tem que desconfiar de tudo. Quando você lê uma matéria, existem ali muitos interesses envolvidos. Sim. Certo? E a direita também, apoiadores do Bolsonaro, desconfiam na imprensa também. Sim. E eu concordo. Nesse aspecto, nesse aspecto existe uma concordância aqui. Sim. Mas eu concordo com você que há um apagão. Há um apagão no Brasil. O apagão é do Congresso Nacional. Eu acho que qualquer outro presidente que entrar, você conseguir fazer um impeachment vai ser uma coisa muito difícil. E por que esse discurso de tanto impeachment? Por que nós não podemos fazer o modelo americano que vai lá e faz o chamado recall? Infelizmente o tempo acabou. Peço desculpa mesmo. Acabou? O tempo é implacável, já há uma hora e três. O pessoal do esporte lá, eu já peguei três minutos deles. São maravilhosos. Professor, muito obrigado pela sua participação. E para mim, democracia é isso. O senhor tem o direito de falar o que o senhor quiser. Claro. O professor Kless tem o direito também. Eu tenho o direito de me manifestar. Eu tenho o direito de me manifestar.